E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E pra hoje eu separei algumas cenas da trilogia de Como Treinar o Seu Dragão, mas não são simples cenas, são as melhores cenas de todos os três filmes, os momentos mais marcantes da história e momentos que foram essenciais para o desenvolvimento de todo o enredo. E como eu disse, o vídeo de hoje é só em relação aos filmes, talvez em um próximo vídeo eu possa fazer as melhores cenas das séries de Como Treinar o Seu Dragão. Mas, sem enrolação, vamos começar. Essa cena aqui com certeza foi uma das mais importantes do primeiro filme de Como Treinar o Seu Dragão, porque se essa cena não existisse, talvez não teria nem o resto do filme pra vocês terem noção. E bom, talvez você possa não achar interessante, mas essa cena do Soluço junto com o Banguela foi uma das melhores, ou se não a melhor, do primeiro filme da trilogia. E eu tenho certeza de que vocês também concordam comigo. Agora, essa próxima cena também se passou no primeiro filme e que muita gente gosta de assistir. É quando o Banguela invade a arena pra salvar, entre aspas, o Soluço do Pesadelo Monstruoso. E do nada, eles começam a lutar no meio da fumaça e deixam os vikings que estavam assistindo em estado de choque, porque talvez aquela seria a primeira vez que um Fúria da Noite aparecia em plena luz do dia pra eles, e ainda mais dessa forma. Essa cena é a minha preferida desse primeiro filme. Seguimos então para o segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão. Lembrando vocês que eu peguei em média de duas a três cenas de cada filme, ok? Na verdade, eu selecionei as mais interessantes, como eu disse no começo do vídeo. E essa cena foi muito marcante pra mim, porque foi onde vimos pela primeira vez o besta implacável, né? Muito legal. Agora, essa cena aqui não é uma das minhas preferidas, mas mesmo assim foi uma das mais importantes para o segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão. E é nada mais, nada menos que a morte do Stoico, que foi algo bem triste e que muita gente se impressionou, já que ninguém imaginava que o Stoico iria morrer nesse segundo filme. Essa próxima é uma das cenas finais de Como Treinar o Seu Dragão 2, e é quando o Banguela ativa o seu modo Alpha e enfrenta o besta implacável do mal, onde logo em seguida ele tem a ajuda dos outros dragões, e fica uma cena bem interessante e muita gente até se emocionou assistindo. Finalizando então o Como Treinar o Seu Dragão 2, chegamos ao terceiro filme da trilogia. E pra começar, essa cena aqui, meus amigos, foi uma das mais comentadas pela comunidade, e eu acho que vocês já até sabem qual é. Sim, é a cena em que o Banguela consegue canalizar os raios no meio de uma tempestade, junto com a fúria da luz. Tá aí na tela pra vocês assistirem. Essa próxima cena passou uma emoção muito grande, e foi quando o Banguela e a fúria da luz entraram no mundo escondido pela primeira vez, e depois de um longo tour por lá, eles são saudados por todos os outros dragões que estavam lá. E nessa parte eu lembro que eu até me arrepiei quando eu assisti pela primeira vez. E agora chegamos à última cena desse vídeo, e com certeza foi a mais emocionante de todas que apareceu aqui, e foi simplesmente a despedida do Solucio e do Banguela no final do Como Treinar o Seu Dragão 3. Essa sim fez muitas pessoas chorar, e foi a cena que finalizou a história desses dois. Bom, tá aí pra vocês verem. Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que essas cenas foram as que eu achei mais importantes e interessantes em toda a trilogia. Talvez você possa gostar de outras cenas. Eu também gosto de várias outras, mas não dá pra pôr todas em um vídeo só, né? Mas é isso, se você gostou, deixa aqui o seu like e se inscreve, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se você assistiu até aqui, também não esquece de assistir os outros vídeos do canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!